Eu te procurei tardinho demais Por amor a gente sofre e fica atrás Sinto o sabor do teu beijo E desejo de te ver Alucinável eu estou De amor por você O teu carinho é um tesouro Infinito e é ouro pra mim Eu vou proibir pra ficar Juntinho a você o que falei eu vou realizar Eu vou proibir pra ficar Juntinho a você, 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 baby Não dá Eu te procurei tardinho demais Por amor a gente sofre e fica atrás Eu te procurei tardinho demais Por amor a gente sofre e fica atrás Sinto o sabor do teu beijo Que desejo de te ver Alucinável eu estou De amor por você O teu carinho é um tesouro O infinito e é ouro pra mim Eu vou proibir pra ficar Juninho a você, você, baby Juninho a você, 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 baby Linda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto